O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu na tarde de hoje com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para discutir alternativas à proposta de redução da maioridade penal. O ministro reafirmou a posição contrária do governo ao texto em análise no Congresso Nacional. Nós entendemos que essa proposta é inconstitucional, porque freve cláusula pétrea da Constituição. E, além disso, além de ser inconstitucional, no mérito, ela trará um gravíssimo problema à segurança pública brasileira. Na medida em que estudos demonstram claramente, em vários países do mundo, que, quando se coloca sob o mesmo regime penal adultos e adolescentes, o quadro é o de que esses adolescentes tendem a, quando saem das unidades prisionais, saírem sem nenhuma ou quase nenhuma possibilidade de recuperação e voltam a delinquir em maior incidência.